Naldinho pisada boa ao vivo, mais uma vez no Fado Mocinho E um feliz 2017 pra todos vocês minha galera que tá marcando presença aqui hoje Bora lá Naldinho, solta a pisada que a galera tá querendo dançar É mais ou menos assim vai, chama seu Naldinho Doce Deus, ganha o tempo do tudo Pá, pá, ui, sai do chão Ai papai, rascando do CD, grava essa daqui é sucesso meu patrão Ih, olha o rebolado dela, como ela faz, olha só a posição, como ela sabe, olha só a posição Já tô ficando louco só de ver ela dançar mais Olha o rebolado dela, como ela faz, olha só a safadeza, como ela sabe, olha só a posição Já tô ficando louco só de ver ela dançar E desce mais um pouco, desce mais um pouco, desce mais um pouco, já tô ficando louco E desce mais um pouco, vá devagarinho, fazendo a posição, sacou o bumbum no chão E desce mais um pouco, desce mais um pouco, desce mais um pouco, eu já tô ficando louco Desce mais um pouco, vá devagarinho, fazendo a posição, sacou o bumbum no chão, Naldinho Ai, ai, tô na pisadinha papai, pega até seis que subi na contramão vagabundo Ei, pisadinha do caralho, seu gordinho Olha o rebolado dela, como ela dança, olha só a safadeza, como ela sabe, olha só a posição Já tô ficando louco só de ver ela dançar Vai, olha o rebolado dela, como ela faz, olha só a safadeza, como ela sabe, olha só a posição Já tô ficando louco só de ver ela dançar E desce mais um pouco, desce mais um pouco, desce mais um pouco, já tô ficando louco E desce mais um pouco, vá devagarinho, fazendo a posição, sacou o bumbum no chão Desce mais um pouco, desce mais um pouco, já tô ficando louco Teste mais um pouco, vai devagarinho Fazendo a punição, tá com o bumbum no chão Esse episódio é outro momento Fazendo sucesso estourado, seu todinho Grava aí tudo, cd, superiço de jardim A qualidade é comprovada, meu patrão Metália, cidão, tá se comendo Eu perdi tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me deixa bem longe de mim Essa é pra dançar, papai! Agora eu sei o que é amor O que é gostar de um coração Você me traiu, você me iludiu Mas se deu mal, sua casa caiu Grava aí tudo, cd, superiço de jardim Isso é mal e pisada, pô A pisada do momento E tudo pra te conseguir Você deu bobeira, não tá nem aí Agora sou eu que não tô afim Por favor, me deixa bem longe de mim Agora eu sei o que é amor O que é gostar de um coração Você me traiu, você me iludiu Mas se deu mal, sua casa caiu Chupa vagabundo Vai que o do CD A qualidade é comprovada Mais um sucesso, seu doidinho Gravando tudo Ela soltando a mão de passando A de cavalo bom E a galera grita, olha a Patrícia em uma vaqueira Ela mora em uma família Na outra sociedade Estuda medicina lá na faculdade Vai gostando do galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do barco Ela mora em uma família na outra sociedade Estuda medicina lá na faculdade Estuda medicina lá na faculdade Ela só toma ou de passando A de cavalo bom Já se bota viverão O parede é um som Essa diva que já dela O que está na zoeira E a galera que só olha a Patrícia em uma vaqueira Só toma ou de passando A de cavalo bom Já se bota viverão O parede é um som Essa diva que já dela O que está na zoeira E a galera grita, olha a Patrícia em uma vaqueira Ela mora em uma família Na outra sociedade Estuda medicina lá na faculdade Vai gostando do galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do barco Ela mora em uma família na outra sociedade Estuda medicina lá na faculdade Estuda medicina lá na faculdade Está cantando do galopo, pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do papai Vem chegando mais um sucesso pra galera Essa aqui é mais um repertório noito na Vipizada Boa Tá no CD promocional, tudo feliz, gravando tudo ao vivo, hein Olha as mulheres, papai E a festa que faz é nóis, aqui é a ostentação Vamos beber com a mulher dessa barra do patrão A festa que faz é nóis, aqui é a ostentação Vamos beber com a mulher dessa barra do patrão Cachá Santa na canela, é puro desmancheiro Vem curtir com o patrão, hoje tem barra de vida Cachá Santa na canela, é puro desmancheiro Vem curtir com o patrão, hoje tem barra de vida Quem manda, quem manda é nóis, quem manda, quem manda é nóis Meu nome é padrão, sobrenome é condição Quem manda, quem manda é nóis, quem manda, quem manda é nóis A novinha obediência vai fazer a condição Desce e sobe com o bumbum no chão, no comando do patrão No comando do patrão E chão, 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 taca o bumbum no chão No comando do patrão Todos os CDs de Jardim Ceará para todo o Brasil, arrebentando nos paredões Aí nós vamos chorar, seu Doudinho Essa tem que fazer nós, aqui é ostentação Vamos beber com a mulherada, essa é a farra do padrão Cachaça anda na canela, é puro de madeira Vem pute com o patrão, hoje tem barra do peito A festa tem que fazer nós, aqui é ostentação Vamos beber com a mulherada, essa é a farra do padrão Cachaça anda na canela, é puro de madeira Vem pute com o patrão, hoje tem barra do peito Quem manda, quem manda é nós, quem manda, quem manda é nós O nome é patrão, sou o prinônimo e o dedão Quem manda, quem manda é nós, quem manda, quem manda é nós A nozinha ou o dedinho é que vai fazer a prisão Desce e sobe com o bubu no chão No comando do patrão E chão, 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 taca, toca o bubu no chão Chão, 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 no comando do patrão Vai Dudu CD! Chão, taca, taca o bubu no chão E chão, 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 no comando do patrão Dudu CDs, o rei da atualização Ô pisadinha do caralho, eu tô de... Uuuuh! Bá, bá, vai, vai! Música Música Dudu CDs de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões É mais um sucesso com o seu dozinho Essa aqui tá estourada, papai Tô bebe pro bebê, tô lento pro bebê Mandei mandar dormir, tentou beber Comigo é diferente, comi não manda nada Acabou o tempo da mulher mandada Lá em casa, é a mulher quem manda 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 Eu disse lá em casa, é a mulher quem manda 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 Patrão Agora não respeita não Respeita as caras, vagabundo Passagem eu saí, só bebe pro bebê Quando eu ando a dormir, tem que obedecer Comigo é diferente, comi não é danada Acabou o tempo, tá mulher mandada Lá em casa, é a mulher que manda 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 Vai gravando, acerta aí tudo cedo É que vai estourar no paredão Alô, fã do paredão Estoura, seu dozinho TUDO CIDES Bota de bico vindo, chapéu de corujibão É o que tá em alta meu irmão Amarosa, louca, fechando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje está moderno Tem um milhão na conta e também anda de quero Onde ele chega, não tem pra ninguém Vaqueiro tá estourado e só pega aquele que quer Por isso que eu digo E não adianta estudar pra redorção engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de plama, nem faculdade não Pra acertei você no braço pra derrubar boneco E não adianta estudar pra redorção engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de plama, nem faculdade não Pra acertei você no braço pra derrubar boneco no chão Bora é, vaqueiro, chama na boca Uh! Bora, pisadinha, papai! Bota de bico fino, chapéu de coro de mão É o que tá em alta, meu irmão Marosa, aluco, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, hoje está moderno Tem um milhão na conta e também anda de perna Onde ele chega, não tem pra ninguém Vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Por isso que eu digo E não adianta estudar pra redorção engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de plama, nem faculdade não Passa a ter força no braço pra derrubar boneco E não adianta estudar pra redorção engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de plama, nem faculdade não Passa a ter força no braço, meu patrão Bora, meu patrão, morte Obrigado pelo convite mais uma vez Que festa maravilhosa, seu doidinho Chama na bota, papai! Grava aí, tudo cd, maluco, noite! Amor inconturbado, pouco ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou chorando, estou ouvindo papo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Tô bebendo, tô chorando, tô ouvindo papo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Te amo demais, você não acredito Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou chorando, estou ouvindo papo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Faz isso não Chora não, bebê Isso é maldificado, amor Falando de amor Para o raqueiro Oi, oi, oi Tudo ser mesmo Liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada Hoje a festa tá bombando e vai até de madrugada A festa tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, fala não Falaram da ralho, da maroc e da pajeiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou levar o meu cavalo, levar o caminhão A cada volta é um documento, eu vou levar meu paredão E na festa que eu chegar, eu quero é botar pressão A novinha é tudo louca, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Descendo até o chão Chão, chão, chão Na carroça dos jumentos eu vou levar meu paredão Olha esse chão Chão, 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 chão E vai descendo até o chão Chão, chão, chão E na carroça dos jumentos eu vou levar meu paredão Chama que é estouro, papai Esse é a pisada, vou do momento, não bate o bote, não acerta o mulato, ao vivo Olha que liga o paredão e libera a mulherada, hoje a festa tá bom pra mim, vai até de madrugada Libera o paredão e libera a mulherada, hoje a festa tá bom pra mim, vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro, falaram da Ralu, da Maroc e da Padre Agora estão falando do caminho do vaqueiro, agora estão falando do caminho do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, levar no caminhão, na carroça do jumento eu vou levar meu paredão E na festa que chegar, eu quero é botar a peção, a novinha do do lugar vai descer até o chão Chão, 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 e descer até o chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Chão, 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 aqui nós é ostentação Chão, 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 e na carroça do jumento eu vou levar o paredão É eu e tudo, vamos fazer a fuleira, vamos levar o paredão E posso te chamar, te chamando a bota, seu doizinho Fora o nau do som, esse é moral Quando o paredão, né? Lá vai mais uma pra vaqueira Lá vai mais uma pra vaqueira Arrebentando nos paredões Pra não estar sozinha me sentir melhor Mas a minha só virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Vi a minha vida virar um tormento Quando o padre diz marido e mulher Juro que eu temi esse juramento Vaqueiro só preta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só preta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Ei, vida de casa! Você me beijou dizendo que não Que não me queria nem pintar de ouro Mas quebrar a jura é só dor minha vida Seu de instrumento e de roupa de couro Você não assume que gosta de mim Barro ou na culpa não me deixa quieto Vejo de vaqueiro é igual uma droga Quem prova uma vez quer provar direto O vaqueiro só preta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta O vaqueiro só preta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado e completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Tuducidez, gravando tudo Tuducidez, gravando tudo Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que você achasse tão de repente Nem parece aquela que falava Que me amava Há algum tempo atrás Me escorriu do peito do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se diz que a canja me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se diz que a canja me ama É verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa mais de mim Pouca a pouco sua vida se arrumou Ao contrário de um passado tão recém Quando a gente se deixou e derramou E se você surpreendeu Me falou que ninguém é de ninguém Me falaram agora eu vi de perto Com você está tudo muito bem Eu não sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se diz que a canja me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se diz que a canja me ama É verdade se falar que me esqueceu Vai se santa se caneta Isso é na utilizada boa meu doidinho Tudo cedê gravando tudo ao vivo aqui hein Chama na bosta papai Tudo cedê gravando tudo ao vivo 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 Interior, fazenda na maior cobertura Tenho cara de beija, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ador e matuto inteligente Interior, fazenda Um alusão para os parceiros da FAM Anilson, isso é o Nilson e o William Tamo junto em mistura Matuto inteligente, matuto inteligente Queiroso e gostoso e na cama em volta do que Matuto inteligente, matuto inteligente Queiroso e gostoso e na cama em volta do que Matuto inteligente, matuto inteligente Queiroso e gostoso e na cama em volta do que Matuto inteligente, papai Grava mais um outro no CD Interior, fazenda na maior cobertura Tenho cara de beija, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ador e matuto inteligente Interior, fazenda na maior cobertura Tenho cara de beija, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galante, ador e matuto inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Jogar Eu sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Queiroso e gostoso e na cama em volta do que É show, papai Arnaldo e pisada, bom ouvir Com a lozão pros caras da Serra Boviso que tá marcando pra gente aqui hoje Dudu CDs, o rei da atualização Essa daqui é sucesso, não tem pisada boa A farra vai ter na fazenda hoje, hein meu patrão Bora dançar, seu doidinho Uh, uh, sai do chão E todo final de semana já é farra garantida Passou fechada na fazenda junto com meus amigos Chegou no meu caminhão Voltado de mulher, no reboco paredão É só a chicação, tem churrasco e que mesmo Tô a cerveja gelada Tem que sábado e domingo é farra com a mulherada Tem que sábado e domingo é farra com a mulherada Vaqueiro tá estourado, tem pião virou patrão Hoje na minha fazenda é só vai com o chão Mulherada enlouquece no estrado de chicote Vaqueiro valeu boi, essa vida é pra quem pode Vaqueiro tá estourado, tem pião virou patrão Hoje na minha fazenda é só vai com o chão Mulherada enlouquece no estrado de chicote Vaqueiro valeu boi, essa farra é pra quem pode É a farra do novo episódio amor, meu patrão Bora tudo ceder, vai divulgando tudo papai E todo final de semana já é farra garantido É pra ficar só na fazenda junto com meus amigos Chegou no meu caminhão Voltado de mulher, no reboco paredão É só a chicação, tem churrasco e que mesmo Tô a cerveja gelada, tem que sábado e domingo é farra com a mulherada Tô a cerveja gelada, tem que sábado e domingo é farra com a mulher Vaqueiro tá estourado, tem pião virou patrão Hoje na minha fazenda é só vai com o chão Mulherada enlouquece no estrado de chicote Vaqueiro valeu boi, essa vida é pra quem pode Vaqueiro tá estourado, tem pião virou patrão Hoje na minha fazenda é só vai com o chão Mulherada enlouquece no estrado de chicote Vaqueiro valeu boi, essa farra é pra quem pode É só na pitadinha, fez olhinho Vai, vai, uuuh Ui, nega A putarinha tá só conversando, hein Tudo dos CDs de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões Vai, 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 ui, ai, uuuh Ela bebeu demais Ela tá sem limite Misturou rosa, caipirinha Terminou com o uí Ela bebeu demais Ela tá sem limite Misturou rosa, caipirinha Terminou com o uí Deixa acontecer que eu te levo Pro estação, minha neto Vai demais, vai demais Meu povo não tá vendo Quando chegar lá fora Deixa eu passar Desfaça, 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 desfaça Hoje o bicho vai pegar E vai balançar E vai balançar o paredão Tá na praia, a galera quer dançar Vai balançar, vai balançar O paredão tá tocando E a galera quer dançar Ela bebeu demais Ela tá sem limite Misturou rosa, caipirinha Terminou com o uí Ela bebeu demais Ela tá sem limite Misturou rosa, caipirinha Segura a mãozinha Tudo você vê que ela tá maluca Ha, ha, ha Ah, caipirinha Ela bebeu demais Ela tá sem limite Misturou rosa, caipirinha Terminou com o uí Ela perdeu demais, ela tá sem limite Misturou vós a cabirinha, terminou com o uís E deixa acontecer que eu te levo pro estacionamento Vai de mansinho, vai de mansinho, que o povo não tá vendo Quando chegar lá fora, deixa eu passar Eu roubei de mansinho, que é pra ninguém se confiar Bicho vai pegar e vai balançar E vai balançar o paredão, tá na praia, galera quer cantar E vai balançar, e vai balançar o paredão, tá na praia, galera quer cantar E vai balançar, e vai balançar o paredão, tá na praia, galera quer cantar E vai balançar, e vai balançar o paredão Chama na bota, papai Segura a pisadinha, é peso papai Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha, descendo até o chão Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha, descendo até o chão Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você A dança do Trela Trel它 quer pra você aprender Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você A dança do Trela Trela É pra você aprender Agora solta aquela pisadinha que a galera aprovou, seu doidinho Oi, vai, ui, ai, ai, ave maria Assim você mata o papai Chama na boca Ela chegou chegando na frente do paredão, beijinho na boquinha, descendo até o chão Ela chegou chegando na frente do paredão, beijinho na boquinha, descendo até o chão Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você, a dançada dela é pra você aprender Sei que a franga novinha que eu vou manjar pra você A dança do teu ladrão é quebra a boca e a prendeia Eu desci a latrela e quica A latrela e quica A latrela e quica Dedinho na boquinha e desce a sapadinha Vai, 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 vai A latrela e quica A latrela e quica A latrela e quica Dedinho na boquinha, desceu a sapadinha Chama, seu louvinho Ai papai, diz a minha sonhada Vai, vai, vai Grava aí, tudo feliz Se duvida que é estou Vai, ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha, descendo até o chão Ela chegou chegando na frente do paredão Dedinho na boquinha, descendo até o chão Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você A dança do trela, trela, que é pra você aprender Chega pra cá novinha que eu vou mostrar pra você A dança do trela, trela, que é pra você aprender Deixa eu partir, vai Eu desci a latrela e quica A latrela e quica A latrela e quica Dedinho na boquinha, descendo a sapadinha A latrela e quica A latrela e quica Rala, trela e quica Desceu, subiu, no meio dá um tome Vai, vai, vai Rala, trela, quica Rala, trela e quica Rala, trela e quica Vai, papadinha Mostra a pisadinha, seu dodinho Dudu CD O rei da atualização Dos CDs de Jardim Ceará para todo o Brasil Vai, vai dançar com essa pisadinha, seu dodinho Ô, potência Peguei minha sovona para animar o forró 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 A poeira está subindo O ó está descendo A gente vai dançando e treme, treme, treme A diferença A diferença está no ar Em touro brasileiro que a gente vai tocar a diferença A diferença está no ar Em touro brasileiro que a gente vai tocar a diferença A diferença está no ar Em touro brasileiro que a gente vai tocar a diferença A diferença está no ar Chama, castor, seu doutinho Tudo se deu, gravando tudo Isso é que é pitadinha, papai Eu peguei minha salvona para animar o forró Novinho, só com a pisadinha de menor Pequei minha salvona para animar o forró Novinho, só com a pisadinha de menor Pequei minha salvona para animar o forró Novinho, só com a pisadinha de menor Pequei minha salvona para animar o forró Novinho, só com a pisadinha de menor A poeira está subindo, o óio está descendo A gente vai dançando e treme, treme, treme A poeira está subindo, o óio está descendo A gente vai dançando e treme, treme, treme A diferença, a diferença está no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar a diferença A diferença está no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar a diferença Está no ar Estouro brasileiro que a gente vai tocar a diferença A diferença está no ar Estourou papai Ah, meu sorfoneiro É o cara da sorfoneira deitada Botando pra ver o outro lado Todos os CDs de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Pode ficar com quem quiser, filho Eu não tô nem aí, olha o pé Vai gravando mais um aí, tudo o CD vai divulgando os paredões Vierão me fala que você já tava procando, cura esse cano Toda noite, patra, curte, não terminamos com você pedir um tempo Já tava bebendo, não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Contra que tá com cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim, é pra mim, eu não me gosto de botar Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, olha o pé Tô ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Vierão me fala que você já tava procando, cura esse cano Toda noite sai pra curtir, não terminamos com você pedir um tempo Já tava bebendo, não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Contra que tá com cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim, é pra mim, é pra mim, eu não me gosto de botar Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Tô nem aí, solteiro, não levo aqui Pode ficar com quem quiser que eu não levo, que tu existe Não existe, então vem aí, ó o pé do do CD, ó Agora nós vamos fazer mais um sucesso novo Essa daqui tá estourada, o meu patrão do do CD que gravou Estourou, hein? Vamos lá, Naldinho, vamos fazer, que é estouro, vamos Chama! Tudo CDs de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões Andou muito esquecido, tô com a mina zabraba Andou muito esquecido, tô com a mina zabraba Andou muito esquecido, tô com a mina zabraba Eu falei que te amava, falei nada que ia ser minha namorada Falei nada, te falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro se tu sentando gostoso na minha vara Só lembro se tu sentando gostoso na minha vara Só lembro se tu sentando gostoso na minha vara Pedindo, tapar na bunda, pedindo, tapar na cara Pedindo, tapar na bunda, pedindo, tapar na casa Pedindo, tapar na bunda, pedindo, tapar na casa Ficou uma cara de safado, só falei que te amava Falei nada, te ia ser minha namorada Falei nada, te falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça E falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Eu falei que te amava, ó o pé Falei, peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Eu falei que te amava, ah, falei nada, se falei peço desculpa Olha o pé, ai, ai, ui Chama seu Zaldinho, olha a fuleira gente não tem pisada, é boa Trava aí tudo o CDI, pipoca nos paredões Eu falei que te amava, ah, falei nada, que ia ser minha namorada, ah, falei nada Se falei peço desculpa, tô do seu pra agachar, se falei peço desculpa, tô do seu pra agachar Eu falei que te amava, ah, falei nada, que ia ser minha namorada, ah, falei nada Se falei peço desculpa, tô do seu pra agachar, se falei peço desculpa, tô do seu pra agachar Só lembre que tu sentando gostoso na minha vara Pedindo, tapando a bunda, pedindo, tapando a cara Pedindo, tapando a bunda, pedindo, tapando a cara Eu falei que te amava, falei nada que ia ser minha namorada Falei nada que falei, peço desculpa, tudo culpa da taxa Falei peço desculpa, tudo culpa da taxa Eu falei que te amava, falei nada que ia ser minha namorada Falei nada que falei, peço desculpa, tudo culpa da taxa Falei peço desculpa, tudo culpa da taxa A taxa é quem me matou, né? Eu não falei nada, eu tava quietinho, hein? Vai divulgando aí do do CD que vai estourar essa daqui, hein? Uh, uh, aí, olha a pisadinha, seu dondinho A novinha tá adorando essa fuleira, viu? Foi uma vida inteira, foi um casal mais lindo Agora tudo foi embora e esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira, foi um casal mais lindo Agora tudo foi embora e esse foi o nosso destino Eu sei que errei, troquei você por outra E hoje tô sentindo perdão Mas confesso que quebrei a cara e não vou aguentar razão Viver sem você aqui vai ser um grande desafio E aqui tá meia, desculpa amor E aqui tá meia, desculpa amor Eu sei que errei, troquei você por outra E hoje tô sentindo perdão Mas confesso que quebrei a cara e não vou aguentar razão E ver sem você aqui vai ser um grande desafio E aqui tá meia, desculpa amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me beijou Porque me beijou Vai tudo cedo e agora é com você meu patrão Foi uma vida inteira Foi um casal mais lindo Agora tudo foi embora e esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira Foi um casal mais lindo Agora tudo foi embora e esse foi o nosso destino Eu sei que errei, troquei você por outra E hoje tô sentindo perdão Eu confesso que quebrei a cara e não vou aguentar razão Viver sem você aqui vai ser um grande desafio E aqui tá meia, desculpa amor E aqui tá meia, desculpa amor Eu sei que errei, troquei você por outra E hoje tô pedindo perdão Eu confesso que quebrei a cara e não vou aguentar razão Viver sem você aqui vai ser um grande desafio E aqui tá meia, desculpa amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Valeu Nós de um episódio é boa Vai Vai lá, bate, dó, lá, pega, dó, no swing Se são das encomendas na latinha Tá com o nóis Entrando o paredão Equipe e os fuleiros, boa Vicha tá com o nóis Fabinho Franciele Alain Tome Paulo É nóis, véi Vai, vai Valeu Nós de pisada boa O 10 passa aqui pra mim Cantar Feliz 2017 Pra todo mundo que tá presente aqui Valeu Nego Chiba Já que nós Já que nós tamo fazendo romantismo Vamos fazer mais uma Que é sucesso O 9 de pisada boa O nome da música é Tá bagunçada Então vai lá Puxa aí Galvim Aqui também tem sentimento Papai Bora lá Jornal Bora Puxa aí Essa galera Uh Tá bagunçada A minha Puxa Seu do mar Abandonado Fez o cão Sem dono Sem você aqui Eu não consigo dormir Tá bagunçado A minha vida Sem você doar Abandonado Fez o cão E quando chega a noite é um desespero Eu tento dormir abraço o travesseiro Eu tento dormir abraço o travesseiro Eu olho do lado e não vejo você Será que meu castigo é sempre sofrer sem você Me sinto sem prazer Me sinto sem prazer pra amar Sem goza até pra se apaixonar Só o seu amor Me faz sobreviver Me tinta a goza d'água no mar O passado sem asas voar Tá difícil colocar Outra pessoa em seu lugar Tá bagunçado Tá bagunçado A minha vida Sem você do lado Abandonado Fez o cão Sem dono Sem você aqui Eu não consigo dormir Tá bagunçado A minha vida Sem você do lado Abandonado Fez o cão Sem dono Sem você aqui Eu não consigo dormir E quando chega a noite é um desespero Eu tento dormir abraço o travesseiro Eu olho do lado e não vejo você Será que meu castigo é sempre sofrer E quando chega a noite é um desespero Eu tento dormir abraço o travesseiro Eu olho do lado e não vejo você Será que meu castigo é sempre sofrer sem você Me sinto sem prazer pra amar Sem goza até pra se apaixonar Só o seu amor Me faz sobreviver Me fita gota d'água no mar O pastel sem asa voar Tá difícil colocar Outra pessoa em seu lugar Chama meu sol poder Pra pra chorar o coração dessa galera Bora lá meu patrão vocês Tamo junto aí no churado Hoje eu sou um vaqueiro de macerado Eu sou na vida Solteiro já na guia de um casado Hoje eu sou um vaqueiro de macerado O sol tá cheio no gado O sol tá cheio no gado Levar na vaqueirinha pra fazer amor no mato O sol tá cheio no gado O sol tá cheio no gado Levar na vaqueirinha pra fazer amor no mato O sol tá cheio no gado 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 Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Hoje eu sou, hoje eu sou um vaqueiro de marcelado Na vida de solteiro, já na guia de cadastro Hoje eu sou um vaqueiro de trinela Eita porra, chama na bosta do CD Pega, defende, subi na contramar Oi, oi, vai, vai, uuuh Chora, mano, a bota, papai, que a galera quer dançar O Dudu do CD de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões Oi, oi, joga pra mim, vai, vai, uuuh Alandramente, a menina inocente Que morreu com a gente, pra poder curtir Alandramente, tem cara carente Que morreu com a tropa, que morreu com o Brasil Alandramente, meteu o pé pra casa Que jamais tá ligando, só te ver por aí A salvada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Quem mandou um recadinho pra mim Quem mandou um recadinho pra mim A salvada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Quem mandou um recadinho pra mim A salvada, na hora de ganhar madeirada Fora meu patrão, for assim É locação, é locação Alandramente Alandramente A menina inocente Que morreu com a gente, pra poder curtir Alandramente Que morreu com a gente, me convido pra copa Que morreu com o Brasil Alandramente Que jamais tá ligando, só te ver por aí A salvada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Quem mandou um recadinho pra mim Só te ver por aí 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 A salvada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Quem mandou um recadinho pra mim Só te ver por aí Onde vem por aí? Onde vem por aí? Onde vem por aí? Chama! Vai, vai, vai! Música Olha o vaqueiro, tem que ter duas vezes Onde vem por aí? Onde vem por aí? E a outra no cabaré? Vaqueiro, futeiro, desmantelado não, todo Ui, ui, ai papai Chama na bota, que é suzante Eu sou tangente no caso Música Olha o vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Mas o vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré A gente aqui chama vaqueiro Onde vem por aí? Onde vem por aí? Uma dentro de casa e a outra espera no portão Quando vai pra vaquejada já começa a agendação Em cima do cavalo derrubando o pôr no chão Já se batia a senha, tá tudo preparado O índio é de bota e se veja aqui do lado O vaqueiro é o potasão Vaqueiro da balada Muito cheio de mulher Um é dentro de casa E a outra no cabaré O vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Mas o vaqueiro tem que, tem que, tem que ter duas mulheres Um anel tem que ter de casa e a outra no camaré O vaqueiro tem que ter duas mulheres Um anel tem que ter de casa e a outra no camaré Vaqueiro, fudeu, meu passão Esse é nosso pisado, amor, apisado, amor do momento Vai divulgando no TV Olha o vaqueiro Tem que ter duas mulheres Um anel tem que ter de casa e a outra no camaré Mas o vaqueiro tem que ter duas mulheres Um anel tem que ter de casa e a outra no camaré A gente aqui se chama vaqueiro ostentação Um anel tem que ter de casa e a outra espera no portão Quando o vaqueiro bateu a loja começa a ostentação Desimando o cavalo, derrubando o bolo no chão Já que bate a senha, tá tudo preparado O índio é de bolo, tem cerveja aqui do lado Eu tô batido a tentação Vaqueiro da balada Tô cheio de mulher Um anel tem que ter de casa e a outra no camaré Mas o vaqueiro tem que ter duas mulheres Um anel tem que ter de casa e a outra no camaré E o vaqueiro tem que ter de casa e a outra no camaré Obrigado meu Deus Bora mal do som Chama mais um rascada aí Essa vai pros caras da Serra Bovita Puleiros que gostam de tomar uma Bora, bora É que pros puleiros não é da Serra Bovita É isso aí papai Uhul Eu nasci no interior e minha vida era de gado Mas tudo sonhando, tem que ter roupa, boi no mato Louco com borró, queria ter um paredão Levar pra vaquejar na escola com a impressão Eu nasci no interior e minha vida era de gado Mas tudo sonhando, tem que ter roupa, boi no mato Louco com borró, queria ter um paredão Levar pra vaquejada e colocando pressão Por sua vida de grande e tentar ganhar dinheiro Vai matar um só, no paredão do vaqueiro Realiza meus olhos nem saindo alinhada Paredão do vaqueiro é só borró de vaquejada E no paredão do vaqueiro é só borró de vaquejada E no paredão do vaqueiro é só borró de vaquejada Borró de vaquejada E no paredão do vaqueiro é só borró, borró, borró Porrota e vaquejada, porrota e vaquejada E no paredão do vaqueiro é só porrota e vaquejada E todo mundo aconchega só porrota e vaquejada Ah, meu, seu dojinho Ô, pitada do caralho, papai Chama a novinha pra dançar que a pitada é boa Vai, vai, uh, uh, vai, seu dojinho Eu nasci no interior e minha vida era de gato Matou do sonho, do vento e derruba bozo mato No fundo do forró queria ser um paredão Levar pra vaquejada e colocando pressão Eu nasci no interior e minha vida era de gato Matou do sonho, do vento e derruba bozo mato No fundo do forró queria ser um paredão Levar pra vaquejada e colocando pressão Uma cidade grande tenta ganhar dinheiro Pra cantar um som no paredão do vaqueiro Pra ver meu sonho é sair numa lenhada Paredão do vaqueiro é só porrota e vaquejada No paredão do vaqueiro é só porrota e vaquejada Porrota e vaquejada No paredão do vaqueiro é só porrota e vaquejada Em todo lugar que eu chego é só porrota No paredão do vaqueiro é só porrota e vaquejada Porrota e vaquejada Porrota e vaquejada Em todos os lugares que eu chego é só forró de vacanjada Hoje a pisadinha e o forró vai até o dia amanhecer Com mel de pisada boa e canino pisadinha daqui a pouco, hein Chama, chama papai, divulga do CEDES Ainda não cheguei na festa, todo mundo me ligando, dizendo A minha banda tá no paredão tocando, veja que festa boa Tá dando o que falar, na pegada da pisada, a galera vai dançar Ainda não cheguei na festa, todo mundo me ligando, dizendo A minha banda tá no paredão tocando, veja que festa boa Tá dando o que falar, na pegada da pisada, a galera vai dançar E a minha banda é pau, e o meu sorrinho é pau E os porroseiros gritam que a pisada é chumaz Mas a minha banda é pau, e o meu sorrinho é pau E os porroseiros gritam que a pisada vai estourar A minha cara tá só fora deitada Eu bati no T.L.O. e minha vida era ligada A minha banda tá no paredão tocando, veja que festa boa Tá dando o que falar, na pegada da pisada, a galera vai dançar Ainda não cheguei na festa, todo mundo me ligando, dizendo A minha banda tá no paredão tocando, veja que festa boa Tá dando o que falar, na pegada da pisada, a galera vai dançar E a minha banda é pau, e o meu sorrinho é pau E os porroseiros gritam que a pisada já estourou Mas a minha banda é pau, e o meu sorrinho é pau E os porroseiros gritam que a pisada é louco Do CEDES, do Jardim Ceará Do CEDES, do Jardim Ceará Do CEDES, do Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredões É um atrás da outra, hein? Jardim Ceará É 24 horas, o telefona toca Mulherada me ligando, chamando pra ausentar É 24 horas, o telefona toca Mulherada me ligando, chamando pra ausentar Mas eu não tenho culpa, de ser nascido assim Vai, 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 vai Mulherada tá querendo, eu tô pegando mesmo Eu não quero, eu não quero, eu não quero nem saber Eu não tenho culpa, de ser nascido assim Anjo, eita, tudo atrás de mim No lugar de Itaco, a mãe passou açúcar Mas eu não tenho culpa, mas eu não tenho cuca E no lugar de Itaco, a mãe passou sem açúcar Mas eu não tenho culpa, mas eu não tenho culpa Não sou eu que me acha, as mulheres que me procuram Mas eu não tenho culpa, mas eu não tenho culpa Ai, papai Ai, papai Eita, sonho, hein, galera, meu caralho Olha a batida, olha, eu tô indo e vai Vai É 24 horas, o telefona toca Mulherada me ligando, chamando pra ausentar É de novo, eu tô pegando tudo, puca Tudo com raiva de mim Mas eu não tenho culpa, por ser nascido assim É 24 horas, o telefona toca Mulherada me ligando, chamando pra barriar É de novo, puca, tudo com raiva de mim Mas eu não tenho culpa, se eu não tenho culpa Se a mulherada gosta, eu vou fazer o quê? Eu tô pegando tudo, eu tô pegando tudo e cruindo Eu te amo, meu caralho Se a mulherada gosta, eu vou fazer o quê? Eu tô pegando tudo e cruindo, eu quero nem dar Não sei Mamãe passou a tunca, mas eu não tenho culpa, mas eu não tenho culpa Não sou eu quem nem a mulher que me procura, mas eu não tenho culpa Mas eu não tenho culpa, mas eu nem a mulher que me procura, mas eu não tenho culpa Esse décado tá merecendo um itinerado Tá falando a mulher, nós já fiz, eu tô de ói, ói, ói Do CD's de Jardim Ceará para todo o Brasil Arrebentando nos paredores Para vaqueiro! Toda vaqueira é uma do meu Brasil E a vaqueira vai estar marcando pra gente aqui hoje Dá pra ver de longe, se vaquejar, a vaqueira é forte Hoje vamos entrar na mulher, tá todo lado E bota em chapéu, em loja, em morena, meus olhos tão de mel O louco, tô te amando, pra correr o galo Vaqueiro bebendo, cavalo pelado Mulher da vida, na arte bancada Bebendo isso, cerveja gelada O vaqueiro! O sorriso! 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 Fora de um CD, vai divulgando, vai estourando, só vai De longe, sem vaquejar, a poeira forte Se volta estrada, mulher pra todo lado Se volta em chapéu, sem louça e morena Nos olhos tão de mel, o louco do chamado Na arte bancada, vaqueiro bebendo Carvalho selado, mulherada grita na arte bancada Bebendo um risco, levei a gelada E o vaqueiro, corre dentro da piscência, o cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre dentro da piscência, o cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão É daí, vai nos botar, gravando aqui no rio É daí que eu não te perdi E o meu coração não se dá de tomar É daí, vai nos botar, gravando aqui no rio Porque seu reino vai tirar você da minha vida É saudade, nem de nada com bebida É só pra te agarrar, não te agarrar É daí Chama seu dor de rio, vai nos botar, gravando aqui no rio É, 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 é Você não se importa de mim, me chorar É, 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 é Mas eu sei que um dia você será essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando-se Mas vai passar Pode esperar Reza aí Pra eu não encontrar alguém melhor que você Reza aí Pra eu não te esquecer Que o meu coração não muda de dona Reza aí Porque seu reino vai tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É só frente a garantida Reza aí Nem melhor, nem pior Apenas diferença É, é, é Você não se importa de mim, me chorar É, é, é Mas eu sei que um dia vou superar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando-se Mas vai passar Pode esperar Reza aí Pra eu não encontrar alguém melhor que você Reza aí Pra eu não te esquecer Pro meu coração não muda de dona Reza aí Porque seu reino vai tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É só frente a garantida É, é, é Daí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti